E aí estudante, como vai? Olha só esse vídeo aí Minha meta é fazer 5 vezes exercícios por dia Desculpa, por semana E esse é o que eu vou seguir essa semana São 37 minutos Onde ele fala aqui, ó Kickboxing workout Que é tipo malhação Que vai utilizar o kickboxing Pra melhorar a sua aeróbica Vai usar tipo respiração Muita intensidade e tudo mais Pode ver, eu tô pingando o suor aqui E não é exercício pra você ganhar massa muscular É mais exercício pra você Conseguir manter um coração bom Entendeu? Você respirar bastante E inundar o seu corpo de oxigênio E é bem interessante que ele meio que mistura As duas coisas Ele mistura o aeróbico Tá escrito aí, ó Aerobic cardiovascular exercise Exercícios cardiovasculares aeróbicos Que é exatamente o que eu tava querendo E aí eu tinha escolhido esse daqui, né Esse daqui de 35 minutos Mas eu comecei a fazer A primeira coisa que ele falou é o seguinte Vai ter muito vocabulário aqui Que você não entende Pra você seguir o básico do kickboxing Você vai precisar ver esse vídeo aqui Aí eu fui acompanhar Eu só consegui os 22 minutos Eu achei que eu nem ia conseguir isso Pra falar a verdade Mas eu consegui aqui São 30 minutos de cardio Usando o kickboxing Pra melhorar a minha circulação e tudo mais E eu, com sorte Em muito empenho, né? 5 dias por semana Eu vou compartilhar com vocês aqui Algumas dicas Que eu tô utilizando Pra manter Pra me manter em forma E você sabe, né? Você estuda pra caramba E você não consegue ir pra academia Ou coisa do tipo Você precisa fazer algum tipo de exercício em casa Nem que seja uma caminhada Nem que seja algo do tipo O que eu recomendo que você utilize Não é necessariamente esse workout Se você começou a malhar Vai começar hoje Por causa do vídeo que você tá vendo aqui Eu recomendo que você procure no YouTube Qualquer vídeo E comece a fazer Eu comecei por um Eu te mostrei ali E logo eu vi lá Que não ia dar certo pra mim E eu passei por um próximo Esse daqui É o que eu vou fazer Até a sexta-feira Que é o último dia aqui Da semana que eu malho Ok? Esse vídeo aqui É uma evolução Dos posts Que eu tava fazendo no Instagram Eu acho que Se eu compartilhar uma dica Junto com a documentação Do estilo de vida Que eu quero construir pra mim Vai motivar vários dos estudantes Que assistem o meu canal Para eles não ficarem Nem só estudando Nem nada do tipo Eu vi Só pra encerrar com uma super dica Eu vi um Um novo podcast Do Jock Willink E ele falou o seguinte Ele falou que O Tim Ferriss Chegou na época da vida dele Que ele tava tão ferrado Tão fudido Na cabeça dele Ele tava com a situação financeira bacana A família também Namorada Tava numa faculdade boa Mas mesmo assim A cabeça dele Tava com algum problema E ele planejou se matar Olha que foda Ele planejou se matar Mas aí O que ele falou? Que o Tim começou a fazer Coisas físicas Então Pra muitos de vocês Que por algum motivo Estão Depressivos Estão se sentindo Um pouco pra baixo É o seguinte Sai Da porra da cabeça De vocês E comece A ir pro físico E pro corpo Como assim? Faça algum tipo de exercício físico Faça polichinelos Sou Corri E experimente Essa dorzinha Que a gente sente Quando faz exercício Não é pra se matar Fazendo flexões Eu tô falando Pra você experimentar Por exemplo Um exercício cardiovascular De alguém Que tenha conhecimento Sobre um negócio Tipo Esse cara aí Se você fala inglês Esse cara é foda Se você tá querendo treinar o inglês Você também pode acompanhar E Também Vai te ajudar Se você fular Tem um blog Um blog não É Um canal aqui no YouTube Chamado Exercício em Casa Vários vídeos Várias pessoas Super gente boa Lá dando Aula Você pode pegar Dez minutinhos Todo dia E se você Não quiser Fazer isso Tudo bem Mas Eu quero que você pare Pra pensar Se é realmente Que você não quer fazer Mas aí Quando você tá Entre amigos Ou entre familiares Você fala Que gostaria muito De ter tempo Pra ir pra academia Ou se você Não querer fazer Só uma desculpa Pra continuar Na sua zona De conforto Ok E você sabe Que o ciclo negativo Ele começa Com essas ações mínimas De em vez De eu malhar Dez minutos Dez minutos Não vai servir Pra nada Então eu prefiro Ficar aqui Nesse negócio Sendo que você Passa mais de uma hora Na sua rede social Inutilmente Entendeu Você pode passar Cinco horas Na rede social Quatro horas Você tá fazendo Alguma coisa legal E duas horas Ou uma hora Você tá Só indo pro scroll down Lá do Do feed infinito E tá gastando Seu tempo A toa Ok Então você pode sim Você tem sim Tempo Pra fazer Cinco minutos Dez minutos De exercício Aeróbico E eu recomendo Que seja Aeróbico Ok Depois que você estiver Fazendo Por algum tempo Vá no nutricionista Vá no Personal Trainer Entendeu E veja com essa pessoa Tem várias academias Se você não tem grana Tem várias academias Que você paga A diária Pra malhar lá Então o que você faz Você pega lá Dez conto Vai E não paga A diária E monta No E monta No Personal Training Leva um caderninho De notas E faça Todas as perguntas Ou melhor Se prepare antes Faça as perguntas antes E tire todo esse conhecimento Da cabeça dele E prepare A sua própria rotina De exercício Baseado nas dicas Que ele tá te dando Então eu te dei aqui Quatro dicas Fantásticas Coloca aí nos comentários Se você quiser Colocar as quatro dicas Assim pra ajudar Quem estiver vendo depois Por esse vídeo É isso Espero que Realmente Isso vai te ajudar E isso vai fazer Você levantar A bunda da cadeira E ter mais energia Pra vencer As jornadas Do seu dia a dia Ok estudante Por esse vídeo é isso Eu preciso limpar Essa suadeira no chão E tomar meu banho Tchau, tchau